A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta última quarta-feira, dia 18, o mototaxista José Ribamá Alves Maciel, 48 anos. Ele foi flagrado na Rua Palmas, bairro industrial, por uma guarnição do GTO de Tucumã com 10 poções de crack, as quais estava vendendo para dependentes químicos, que fugiram quando viram o veículo policial. Na casa de Ribamá, o GTO encontrou mais 53 poções de crack, uma pedra da mesma droga, pesando 100 gramas, 24 pacotes de maconha, uma balança de precisão e 168 reais e 15 centavos. José Ribamá foi denunciado anonimamente à Polícia Militar. O denunciante indicou o endereço dele e o número de licença do mototaxi, 39, e ainda disse em que local ele estava comercializando drogas. Flagrado, o mototaxista que pilotava uma motocicleta Yamaha XTZ 150 Cross S Branca, placa QVD 9380 de Tucumã, não teve saída, a não ser admitir que é traficante. Interrogado, ele confessou ter mais drogas em casa e levou os policiais militares até o endereço dele. Pilotando a motocicleta, ele fazia ponto no terminal rodoviário, maior local de circulação de pessoas, aonde também comercializava as drogas. Após receber voz de prisão, ele foi levado pelos policiais militares à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos legais. José Ribamá Alves Maciel foi enquadrado no artigo 33 da Lei nº 11.343, barra 2006. Caso condenado, pode pegar de 5 a 15 anos de cadeia. Legenda Adriana Zanotto